O papai nunca conheceu um humano e acha que eles são maus. Eu não entendo como um mundo que faz coisas tão maravilhosas possa ser tão mau. Neste lugar colecionei todas as coisas que eu encontrei. Quem olha pode pensar que eu conquistei o que eu quis. Tudo o que achei dentro do mar é um tesouro com algo a contar. Quem olha em volta supõe, sim, ela é feliz. Tenho coisas por todos os cantos, traquitanas e trecos demais. Eu parei de contar, tenho tantos. E daí, tanto faz, quero mais. Quero saber como os homens são, quero aprender como eles dançam. Como é pular não só, como eles dizem, a pé. Praudas são feitas só pra nadar, mas quem tem pernas caminha dança e sempre corre atrás do que o coração quer. Onde tem sol, onde tem ar, onde é normal correr e dançar. Sinto que lá posso encontrar o meu lugar. Quero saber como é viver onde o sol brilhar. Toco pagar o que custar pra acontecer. Lá pode crer, vão me entender, lá um pai sabe ver que a filha é ousada e cansada de obedecer. Minhas perguntas terão respostas como o fogo que traz calor, traz também dor. Faço o que for, faço o que for, pra me tornar, partir do mundo acima do mar. Quem sabe lá posso encontrar o meu lugar. Minhas perguntas terão respostas como o fogo que traz calor.